Manos e meninas, estamos em Filadélfia para enfrentar o melhor time da temporada de ambas as conferências, mano. Filadélfia 76ers com James Harden e Joel Embiid. Esse jogo vai pegar fogo. Então, como vocês podem ver, o Filadélfia 76ers está com 41 vitórias já, mano. Antes do All-Star Break. O Sixers é líder absoluto da NBA em geral. Não podem conferir na Conferência Oeste, o Lakers está com 38 vitórias e 17 derrotas liderando a Conferência Oeste. Enquanto isso, nós estamos em quinto colocado, empatado com o Boston Celtics com 30 vitórias e 24 derrotas. Dependendo de como a rodada for hoje, se a gente ganhar essa partida, a gente consegue terminar a primeira metade da temporada, antes do All-Star Break, em quarto colocado no Leste. Lembrando que esse aqui é um key game, é um jogo-chave. Então, a gente tem alguns bônus aí, caso a gente ganhe e jogue melhor que o Joel Embiid. Eu só não estou entendendo por que o jogo-chave aqui é contra o Joel Embiid e não contra o James Harden, que também é um PG. Então, se vocês acompanharam o último episódio, vocês viram que o Giannis Antetokounmpo estava lesionado e não jogou contra a gente em Milwaukee. Mas aqui, a gente vê que o James Harden está saudável e vai jogar essa partida. Então, a gente vai duelar diretamente contra ele, contra o Tyrese Maxson também, que é sensacional. Mas o match-up-chave para essa partida é contra o Joel Embiid, que vai ser uma tarefa muito difícil. Porque o Joel Embiid é dominante em todos os aspectos na quadra. A gente joga de PG, não domina tanto aí os rebotes, tem 6-3 de altura. Mas vamos ver como que essa partida vai terminar. Então, essa é a última partida antes do All-Star e atualizando vocês aí das votações para o All-Star. A gente segue sem votos suficientes aí para o Top 10, para estar concorrendo uma vaga no All-Star Game. Mas lembrando que tem o jogo aí dos novatos e também a gente pode ser chamado aí para algum evento no fim de semana das estrelas. A gente vai descobrir isso no próximo episódio. Então, já deixa aquele like bravo, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. E lembrando que o like de vocês é muito importante para eu saber que vocês estão gostando dessa série e que eu devo continuar trazendo o Michael Rear. E se quiserem acompanhar partidas épicas ao vivo do nosso modo carreira, inclusive alguns jogos de playoffs serão transmitidos ao vivo. Já segue lá na roxinha, twitch.tv barra vice L25. Ativa o sininho para vocês não perderem nada. Então, dando uma olhada aqui no departamento médico do Miami Heat, Kyle Lowry, Duncan Robinson e Jimmy Butler. Três peças importantíssimas estão fora. Duas a quatro semanas para o Lowry e para o Robinson e uma a duas semanas aí para o Jimmy Butler voltar. Quando o Jimmy Butler voltar, a gente já está fazendo uma sequência muito boa de jogos. São quatro vitórias seguidas. E principalmente o Butler e o Duncan Robinson são muito importantes para esse time aqui. Então, senhoras e senhores, não se surpreendam se a gente chegar na final. Na corrida para Rookie of the Year, a gente permanece em segundo colocado para novato do ano. Apenas atrás de Victor Wembañama, que está praticamente com uma média de double-double aí no seu primeiro ano na Liga. Mas, independente disso, vocês estão ligados que o Lebruno Vicelli está arrebentando na NBA no seu primeiro ano. Está todo mundo em choque e hoje vai ser um desafio muito interessante porque a gente vai enfrentar esse cara aqui. Vai ser um duelo muito legal de se assistir. E, obviamente, o Joel Embiid, MVP da Liga aí, vai ser um baita duelo. Já estamos na frente aqui do ginásio do Philadelphia 76ers, obviamente mascarados para ninguém reconhecer. E agora nós vamos entrar no ginásio para a nossa partida contra o Sixers, mas antes tem um recadinho aí do nosso patrocinador. E se você tem 18 anos ou mais, é responsável com a sua grana e gosta de uma aposta esportiva, vem com a gente na PET365. E só lembrando a vocês que as apostas esportivas são regulamentadas aqui no Brasil. Lembrando que lá, além de NBA, a gente tem a NBB e também tem tudo quanto é esporte para você poder fazer a sua aposta, incluindo esportes. Para se cadastrar é bem simples, basta você clicar no canto direito superior, preencher os seus dados e está tudo pronto. Lembrando que é 100% seguro. Se você preferir, você também pode se cadastrar pelo app no celular ou tablet e também pode fazer suas apostas e acompanhar elas por lá. Para depositar também é super simples e acessível, pois contém todas as formas mais comuns e importantes de depósito, incluindo o Pix. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e não aposte grana que você não esteja disposto em perder. A aposta não é garantia de renda extra, lembre-se disso. E não se esquece de usar o promo code aqui do canal. O link está na descrição, o promo code está aqui na tela. Utiliza o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PES365. E agora, pela primeira vez no canal, a gente vai jogar fora de casa com o uniforme preto do Miami Heat. A gente só estava jogando com o uniforme branco. Esse uniforme é lindo. Deixe nos comentários qual uniforme vocês acham mais bonito na NBA. Eu vou falar para vocês. Esse uniforme do Miami, sem sobra de dúvidas, está aí entre os top 5 de todos os tempos para mim. Então, beleza, tudo pronto para o game. Let's get it popping, vamos para cima. Vocês estão ligados que a torcida do Philadelphia 76ers é uma das mais barulhentas da NBA. Eles fazem muita festa e também eles são rigorosos com o time deles, mano. Se o time deles estiver jogando mal, eles vão vaiar sem dó. Então, esse é o objetivo de hoje. Fazer com que a torcida do Sixers esteja frustrada com o time da casa. E a gente encerrar a primeira metade da temporada da NBA com 5 vitórias seguidas. E dependendo do resultado do jogo do Boston, a gente termina aí em quarto colocado na Conferência Leste. Então, o James Harden já está aquecendo, mano. Nós vamos enfrentar o Barba. Eu estou muito ansioso. A última vez que eu enfrentei o Barba, eu estava com outra build. E aquela build não tinha defesa. Essa minha build defende. Será que a gente vai conseguir alguns stops para cima de um dos melhores scores de todos os tempos da NBA? Então, os starting lineups. Lebruno, Vicente, Tyler Hero, Josh Richardson, Kevin Love e Adebayo. Lembrando vocês, eu coloquei minutos aí para o Jaime Jax Jr. Tirei alguns minutos do Kevin Love, que estava cansado também. Passei para o Adebayo, que está pegando fogo. Mas quem provavelmente vai fazer a estreia aqui nessa série. Pelo que eu me lembro, não lembro se ele chegou a jogar nos primeiros jogos em Miami. Mas o Jaime Jax Jr. vai fazer a sua primeira aparição hoje aqui pelo Miami Heat. Então, o Joel Embiid ganhou o tapinha. Esse jogo vai ser complicado, mano. Segurar o Embiid debaixo da cesta vai ser muito difícil. Mas eu confio no Adebayo. Aí o Tyrese Maxey já achou o James Harden aqui. A gente tem que ficar bem ligeiro para marcar o Harden. Então, ele passou a bola. Não quis jogar no Aison ainda. Aí o Maxey usou o screen do Embiid. Puxou para três. Ele matou essa bola. Meu Deus. Tyrese Maxey perigoso demais. Vocês estão ligados? Então, beleza. Vamos tentar envolver já o Adebayo cedo na partida, mano. Porque nós vamos precisar dele. Ele vai ter que atuar bastante aí contra o Embiid. Então, aí o Richardson usou o screen do Adebayo. Foi lá dentro. Bloco do Embiid. Primeiro bloco do Joel Embiid. Vai ser complicado, mano. Vai ser complicado passar esse paredão aí. Perfeito. Sem falta, hein? Cara, deve ser um luxo absurdo ter um jogador como o Embiid na equipe, mano. Que defende a dominante no garrafão. E ainda consegue jogar com a bola no chão. Vamos para o nosso primeiro arremesso ousado. A bola foi muito para a direita. Slightly early. Tudo bem. Nosso primeiro arremesso. Já foi esse difícil. A gente tem que aquecer antes de começar com essas bolinhas. Aí o Max e eu fiquei preso no Tyler Hero, mano. James Hardy errou. Aí, veja o wide open. Isso não vai acontecer mais vezes no jogo, não. Eu imagino, hein? Aí o Kevin Love marcando o Embiid. Teve dobra na marcação. Boa defesa do Adebayo. E o Joel Embiid. É sensacional, mano. É sensacional. Então, vamos chamar uma jogada. Give 52. Rub. Aí o Tyler Hero subiu na cabeça. A Adebayo trouxe ela. Jogando contra o Embiid. Eu subi aqui. Vou receber um screen do Kevin Love. Aí o Adebayo passou na mão para mim. Fui lá dentro. Para cima do Tobias Harris. Ajustei no ar. Easy Buckets com a esquerda. Lefty Leia. Pags it in. Dois pontos para começar a partida. Vamos que vamos. Vocês estão vendo aqueles coraçõezinhos de cima do placar ali, mano? Sabe por que eles estão ali? Não é por causa do Valentine's Day. É porque eu amo vocês, mano. Agora vamos lá. 5x2. Boa defesa do time. Pegou o rebote. Fui lá dentro. Eu não estudei para cima do James. O James Harden pariu com a mão esquerda de novo, mano. Esquerdinha está funcionando agora no começo da partida. Duas primeiras cestas. Foi com ela. Ficou aqui. Estou aqui. Vamos ver o que eles vão chamar de jogada. A tendência é que eles joguem bastante assim, mano. Jogo no post com o João Embiid. Vai ser muito difícil de parar ele. Jogo no post. E quando não for isso, vai ter bastante ação de pick and roll ou iso com o James Harden. Aí o James Harden ficou na saudade. Ficou na saudade. Eu puxei uma bandeja e ele puxou um arremesso. Tudo bem. Aí o Harris foi lá dentro. Boa defesa do Richardson. Mantenha. Achou o Maxi. O Maxi é rápido demais, hein? Ele já recebe essa bola cortando, mano. Aí o Harris. Os no screen. Kevin Love é com o braço. É com o braço. Apareceu que o Kevin Love estava cansado lá na minutagem dos jogadores, mano. Talvez eu tenha que dar um descanso aí para ele. Apesar que vem a All-Star Break, mano. Vale a pena se esforçar um pouquinho. Fui lá dentro. E aí eu levei uma porrada do pivô. Olha lá, hein? Quase que deu 30 de novo, mas a câmera pelo jeito cortou. E é isso, mano. Então agora vamos para o lance livre. Você já viu o lance livre, mano? Coincidência nenhuma. Então, beleza. Os dois lances livres convertidos. A gente está numa boa onda aí nos lances livres ultimamente, hein? Então, o Harris Maxi. Belo passe para o Embiid. Boa defesa do Adebayo, mano. Conseguiu evitar essa cesta. Puxei. Caramba, mano. Aí o Richardson. Mexou aqui fora. Peraí, peraí, peraí. Ah, o Maxi pulou. Eu tinha que ter aproveitado, mas eu já estava puxando o screen. Pula dentro. Vamos ver quem pula. Ninguém pulou. Fiz o passe para o Adebayo. Subiu para a cesta. Easy Pockets. É isso, mano. Se a gente conseguir mover o Adebayo cedo no jogo, isso vai ser muito benéfico para a gente. Aí o Maxi. Usando o screen do Embiid. Parou. Arremesso. De novo. Nossa, mano. Achei que essa bolinha ia cair. Vamos com o takeover, hein. Vamos com o takeover, mas peraí. Eu vou usar na hora certa. Puxei lá dentro. Está aí o primeiro bloco do João Embiid. Aí o contra-ataque. Maxi achou o Embiid. Baixa da cesta para cima do Kevin Love. Mais dois pontos para o Embiid. Então o James Harden achou o Tobias Harris aqui no cotovelo. Já voltou para o James Harden. Explodiu para a cesta. Belo passe para o Maxi. Boa defesa do Adebayo. Que recuperação maravilhosa a gente precisava dessa. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, Kevin Love. Vamos jogar um pick and popzinho com você. Na zona de conforto. Beleza. Travou bem o Harden. Mas esse passe é muito lento, mano. O passe é muito lento. Agora o Kevin Love não precisa arremessar essa bola, né. Você viu que está marcado. Aí o James Harden recebeu. No cotovelo puxou o mid-range. Está lá dentro. Vai ser muito difícil marcar o James Harden, mano. Vamos chamar uma jogada para o Richardson. Que jogou muito bem na última partida, hein. Então, beleza. Adebayo subiu para fazer um screen. Ele foi para a esquerda. Tem um passe para o Adebayo? Não tem, não. O Adebayo vai voltar para mais um pick and roll com ele, hein. Beleza, o Adebayo foi. Ficou. Richardson passou em cima da hora. Passe perigoso. O Adebayo recuperou. Pegou o rebote. O que é isso, Adebayo? Meu Deus. Aí o Harris achou o James Harden. Um wide open para três. Ele errou de novo. É a segunda que ele erra o wide open. A gente tem que aproveitar esses momentos. Eu podia ter puxado o takeover naquela hora, né. Vamos para o lance livre. Então, mais dois lance livres para a gente. A gente errou o lance livre. Só porque eu tinha falado que a gente estava em uma boa sequência. Não tem problema. O segundo a gente não erra. Vamos que vamos. Então, aí o Maxi usando o screen com o Embiid. Já fez esse passe aqui para o Ubrey. Boa defesa do Martin. Martin entrou na quadra agora. Aí o Joel Embiid. Bela defesa do Adebayo. Ele pegou o rebote. Então, por favor. Quem é mais raiz do canal está ligado, mano. Você lembra do Vultivide marcando o Joel Embiid, mano? Agora com... Olha só. O Adebayo rolou bem para a cesta. Belo giro. Se com o Adebayo já está difícil marcar o Embiid, mano. Quem estava aqui na época de Chicago, Burrus, lembra quanto era... Lembra da dor de cabeça que era marcar o Embiid com o Vultivic. Aí o Maxi recebeu para 3. Essa bala não caiu. Perfeito, mano. Cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, segurar para a gente pegar esse takeover do Mamba. Fui lá dentro. Easy Pockets. Takeover do Mamba, hein? Aí o Embiid debaixo da cesta. Conseguiu a bandejinha para a esquerda. Então, senhoras e senhores, estamos com o takeover Mamba agora. A gente tem um boost em todas as categorias. Vamos que vamos. Vamos ver o cross aqui para cima do Maxi. Puxando o espinho. O Maxi ficou... Eu errei o arremesso. Faz tempo que eu não puxo essa, mano. Aí o Embiid debaixo da cesta. O Embiid está jantando, hein? O Embiid está jantando. Olha, estou com o takeover agora. Olha o Adebayo. Para a frente. Lança o lobizinho para mim, eu pego. Lança o lobizinho que eu pego. Eu não danco, mas eu finalizo. Belo passe do Adebayo. Coisa linda, mano. A gente fez o backdoor. Fingerrollzinho, por que não? Por que não? Coisa linda. Então aqui o Maxi. Lembrando que a gente tem boost em tudo. Quase conseguiu steal agora. Eu vou tentar roubar a bola aqui, mano. A gente está com boost na defesa também. Aí eu passo para o Embiid. O Embiid também está com o takeover. Maxi conseguiu a reversa. Eu cheguei atrasado. Então aqui o Bryant. Eu tirei alguns minutos do Bryant, hein? Foi os minutos que eu passei para o Jaime Jacques Jr. Ele não está na quadra ainda. Let me step back. And kiss myself. Mas acho que eu pisei na linha dos três ali. Tudo bem. Aí o Melton. Mais um backdoor do Maxi. De novo. Ele conseguiu converter essa. Tem que ficar mais ligado. 6 segundos, hein? Agora que eu vi que faltam 6 segundos. Oh, meu Deus do céu. O Maxi! Ah, que judiação. Olha o Adebayo no tapinha. Essa bola valeu, hein? Essa bola tem que ter valido. Então agora os árbitros vão rever. Mas, mano, pareceu muito que foi sexta esse lance. Vamos dar uma olhadinha. Será que está fora da mão? Está fora da mão antes do buzzer. Que tapinha sensacional do Adebayo. E a gente vai para o segundo quarto. Perdendo por apenas quatro pontos. Então agora é só esperar a decisão aí dos árbitros. Overturn, então. Valeu os pontos aí. 19 pontos para o Miami Heat no final do primeiro quarto. Dá para ser melhor. Mas a gente tem uma tarefa muito difícil que é conter. Principalmente o John B. Mas Tyrese, Maxi e James Harden estão quentes demais também. Não vai ser uma tarefa fácil ganhar esse jogo. Então voltamos para o segundo quarto. A gente está com o Takeover Mamba ainda. A gente ainda não foi para o banco. Aí o James Harden veio na ajuda. Kelly Huber ficou na saudade. Eu tenho que acertar esse arremesso, mano. Kelly Huber Jr. Veio para a sexta. Bela defesa coletiva do time. Adebayo está quente demais. Agora foi o Bryant, na verdade. Bela defesa, de qualquer forma. Vamos para o contra-ataque. A gente ganhou aquele boostzinho. Adebayo está com take. Por que o Adebayo está de power forward? É só isso que eu quero saber. Eu apertei o L2, que era para ser o passe do Adebayo. Passou para o Bryant, que estava atrás da quadra. De ação. Aí o James Harden quase roubei a bola. Quase roubei a bola do James Harden. Vamos lá. Embiid. Já pegou no catch and shoot. Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo nem ficar bravo, cara. Dá um contra-ataque aqui. O James Harden já clampou. Fiz o cross. Fui lá dentro, hein? Mais rápido que eles. Cool player. Pax, né? 25 a 21. Vão que vão. 15 pontos. Dos 21, a gente está tendo que ser agressivo nesse jogo. Não tem jeito. Aí o James Harden. Cara, um stealzinho aqui agora ia bem demais. Mas o James Harden é muito perigoso. Parou para três. É igual na vida real, mano. Qualquer espaço que você der para o James Harden, ele vai converter. Vamos lá, mano. Tem que converter. Está acabando. A gente vai continuar sendo agressivo enquanto isso. Oh, meu Deus. Tem que cair. Tem que cair. Por que se eu errei de novo, mano? O cara, o James Harden ficou no chão. Eu estou falando para vocês, cara. A liga não está preparada para marcar o LeBrono Bicelli. Belo rebote do Adebayo. Já liga na frente. Liga na frente. Puxa no behind. Aí o Tyler Hero ficou marcado. Era para fazer um screen para você, Tyler Hero. Você se livrou da bola muito rápido. Três segundos de garrafão do Adebayo. Agora eu não vi se foi o Adebayo mesmo ou foi o Bryant, mas o Bryant foi para o banco. Ainda bem, porque o Bryant, ele faz umas cagadas, mano. Aí o João Embiid parou para mais um arremesso. Essa não caiu. Eu peguei o rebote do Embiid. Eu simplesmente peguei o rebote do Embiid. Belo passe para o Adebayo. Fez graça, né? Fez graça. Achei o Tyler Hero. Eu nunca vi a legada aí. Eu nunca vi o Tyler Hero errar wide open do corner. O joguinho está bom, hein? Essa partida está muito legal. Timeout, Sixers. A gente ainda está atrás, mas o jogo está muito eletrizante. O Kevin Law já fez o passe. James Harden conseguiu sair bem do screen. Para e chuta. Belo fake. Olha o Embiid. Olha o Embiid. O Embiid não é um pivô qualquer, mano. Ele é ágil. Tem uma leitura boa de defesa de pick and roll. Conseguiu interceptar esse passe. Não dá para soltar qualquer passe ali, não. Aí o Embiid no post fade. Não converteu. Bom rebote do Adebayo. O Adebayo está cansado, hein? Pelo que eu vi, né? Não, não, não. Calma, calma. Aí, belo move, mano. Estava concentrado ali. Levei a porrada do Joel Embiid. Nós vamos para o lance livre. Mais dois lances livres. A gente está com três turnovers nessa partida. Tem que ficar atento. Falta do Embiid. Isso é bom para a gente. Aí o segundo lance livre convertido. Dezesseis pontos no primeiro tempo até agora. E desse lado aqui a gente tem que marcar o James Harden. Essa é uma das partidas mais difíceis. Porque não adianta só fazer um bom trabalho ofensivamente. A gente tem que marcar. Aí o James Harden. Boa. Passou essa bola para o Max. A gente conseguiu conter bem. Senão ele ia puxar um arremesso ali. Embiid contra Adebayo. Mais uma vez. Ele fez o passe para o James Harden. Por que me deu essa travada, cara? Ele deu uma travada na hora que eu apertei o triângulo. Se não conseguia chegar. Mas uma coisa é fato. Eu tenho essa mania de tentar ajudar na defesa. Mas é porque é a melhor opção a maioria das vezes, né? Mas no jogo aqui não funciona muito. Mais uma falta do Joel Embiid. Duas faltas rápidas aí para o Embiid. E o Adebayo vai para o lance. O que está me preocupando é que o Adebayo está cansado, mano. Ele está precisando de Gatorade ali. Mas ainda assim ele converteu os dois nas slips. Então aí o Max. Vai ter um screen lá embaixo. Eu não sei quem que é o 44. Recebeu o passe. O Reed foi para a sexta. O nosso time está meio esgotado aí, mano. Dessa primeira etapa da temporada, cara. Porque o Kevin Love e o Adebayo estão começando a cansar rápido. Isso não é bom. Dá um belo move lá dentro. Passei antes da hora. Passei antes da hora. Podia ter ido direto. Fiz o screen para o Richardson. Pick and pop comigo. Catch and shoot. O arremesso saiu rápido demais. Mas é uma judiação. Eu vou ter que trocar de jumpshot, acho, mano. Aí o Max. Fez o passe para o Harden. Belo passe para o Embiid. Boa defesa do Adebayo. Adebayo, você é um monstro, cara. Você é um monstro. Mesmo cansado, você está dando sangue pela nossa equipe. Richardson para a sexta. O que foi isso? Belo passe para o Harris. Ele dancou, mano. Cara, essas tomadas de decisões dos nossos companheiros me irritam demais, mano. O que foi essa finalização do Richardson? Vamos lá. Vamos chamar a jogada de novo. A gente está meio displicente, né? Estou tentando descer. Estou tentando descer. E a jogada morreu. Vê lá, Iate. Ok. Eu vou receber um screen. Não passou a bola. Por quê? Vamos lá, Adebayo. Beleza. Usei o screen. Fui para o Fade. Belo passe para... Eu juro para vocês que se eu estivesse na frente do placar, essa animação do Adebayo jamais teria acontecido, mano. Atrair a defesa depois do pick and roll. Hardy e Embiid estão aqui. Olha o Adebayo onde ele vai receber essa bola, mano. Olha onde ele vai receber essa bola, mano. E olha o que ele faz. Ele fez que ia para a sexta. E ele passou essa bola lá atrás para o pior arremesso possível, mano. Está de sacanagem. Se tiver um comentário pedindo para eu passar mais essa bola... Mano, eu vou bloquear vocês, mano. Aí o Hardy. Puxou no Fade Away. Não caiu. O Belo repostou o Adebayo. Ligando na frente. Chegou bem, mano. É complicado jogar contra o time dos Sixers, hein? Eles estão bem fortes na defesa. Tentei puxar a scoop e não cair. Aí o James Harden tentando atacar a cesta. Estou no ice contra ele, hein? Aí ele fez o passe para o Embiid no post. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O Adebayo ali no ice contra ele. Achou o James Harden embaixo da cesta. Eu cheguei. Eu cheguei. Sai fora. Está maluco? Está doido? Vamos contra o ataque. Vamos contra... Não pare. Não pare. Por que você está parando? Puxei o Nosté para cima do Embiid. Eu sou maluco, né? Eu sou no mínimo maluco. Péssima decisão agora ali no contra-ataque. Podia ter segurado essa bola. Aí o Maxi achou o Reed. Voltou no James Harden. Cheguei, cheguei, cheguei. Boa defesa. Então, beleza. Mais um rebote para o Adebayo. Final de primeiro tempo. 10 pontos de vantagem para o Philadelphia 76ers. Vai ser muito difícil de se inserir de novo nesse jogo. Está muito truncado. Nossos companheiros estão cansados. Tomando decisões absurdas. E está complicado para eu atacar também, mano. A defesa dos Sixers é muito forte. James Harden marca muito bem. Então, a gente vai ter que se coçar aí nesse segundo tempo. Então, galerinha. Início do terceiro, quarto. Vamos lá. A gente tem muito trabalho para fazer agora. Vamos lá. Vamos chamar jogadas aqui. Então, Quickman, Ricky. Essa jogada é muito boa. Eu tinha esquecido dela já. Então, a gente vai receber um screen do lado oposto. Se bem feito, a gente vai receber essa bola livre debaixo da cesta. O Richardson está de sacanagem. Tire a Hero para três. Ai, que judiação, mano. Cara, o que o Richardson fez? Ele entrou na frente da jogada. Ai, o Maxi agredindo. Indo para cima do Tire Hero. Boa defesa do Tire Hero. Conseguiu se manter. E ele fez a falta. Dois mais um para o Tire Maxi. Cara, péssima maneira de começar o quarto. E foi bom o move do Maxi, mano. Foi bom o move do Maxi. Parecia que o Tire Hero tinha marcado bem ele. Mas ele aproveitou o ângulo que teve ali. Conseguiu fazer a cesta. E ainda levou a porrada. Dois mais um. Vamos tentar de novo, Sr. Richardson. Vou chamar a Quickman, Ricky. Para ver se a gente recebe esse corte debaixo da cesta lá, tranquilo. O Richardson está cortando de novo, cara. O Richardson está jogando para outro time. Ele está jogando para outro time. E eu dei um fake e ele subiu para a cesta, mano. É engraçado que essas bizarrices só acontecem quando a gente está atrás do placar. Péssimo início de quarto, mano. Vamos lá, corta. Vai lá dentro, vai lá dentro. Scooplayer para cima do Harden. Crankson. 18 pontos. Vamos. Aí o James Harden. Usando o screen alto do Embiid. Falta de ataque do Embiid. E liga o screen do Embiid. A terceira falta do Joel. O Cruel. Cara, o Adebayo tem que reconhecer isso. E tem que agredir a cesta. Vamos lá. Vamos chamar o jogador para ele agora. Fist 15 down short. Não faço ideia do que isso vai fazer, mas... Tomara que seja algo que o Adebayo agrida a cesta aí. Então, beleza. Belo pick and roll. Belo passe para o Adebayo. Isso foi lindo. Isso foi lindo. O Adebayo com 15 pontos e 10 rebotes. Belo passe do Tyler Hero. O Embiid vai ter que marcar um pouco mais suave agora. Para não cometer a quarta falta já no início do terceiro quarto. Aí o Max aí. Vamos tentar colocar uma pressão meia quadra. Vamos ver o que acontece. Boa defesa do Adebayo para cima do Embiid. Não caiu. Bela defesa, mano. Adebayo. É tua. Agride. O Adebayo já está cansado, mano. Puxei o cross. Love girou para a cesta. Está cansado também. Para que eu vou passar essa bola? Bom rebote, mano. Calma lá. Calma lá. Vamos lá. Vamos tentar a Quick One Rookie de novo? Fazer o passe aqui. Eu vou direto já. Bum. Belo passe. O pior não foi o Bloch. O pior não foi ele não ter pego a porra do rebote debaixo da cesta, mano. Olha isso aqui. Aqui ele não pegou o rebote, mano. Está de sacanagem. Ai, meu Deus. Então é o James Harden. Fez o passe para o Embiid. Vamos lá. Adebayo, eu preciso que você resista, mano. Preciso que você resista, cara. Foda é imaginar como que eles vão estar no último quarto. O Adebayo! Que Bloch lindo! Turnover está de sacanagem. Peguei de volta. Peguei de volta. Não tem problema. Colquise. Down the way! Vamos. 20 pontos. Bora. Nossa, mano. Que susto. Que Bloch sensacional do Adebayo. Teve troca. Teve troca na marcação. Teve troca na marcação. Eu cheguei atrasado. Cara, mas o Tiny Hero também é uma anta, né? Por que ele foi trocar, cara? Eu estou marcando o Harden. Não precisava trocar ali, mano. Beleza. Fui lá dentro. Achei o Adebayo. Quarta falta do João Embiid. Está dando certo o que a gente está fazendo. Forçando o jogo lá dentro. E o Embiid está com quatro faltas. O melhor jogador deles está com quatro faltas. Então, provavelmente, agora ele vai para o banco. Mas, se ele não for, a gente vai continuar atacando ali. O Adebayo está fazendo um trabalho extraordinário. E ele está cansado, mano. Então, o Embiid foi para o banco mesmo. O Adebayo errou o lance livre. 11 pontos de desvantagem. Aí, o James Harden. Cara, eu vou falar bem a verdade para vocês. Mas, o James Harden está muito mais rápido que eu agora no ataque. Não estava assim no começo do jogo. Eu não estou conseguindo acompanhar na corrida, não. O Adebayo foi lá dentro. Não, o Adebayo não. Não faz cagada. Boa bola. Perfeito. O Adebayo é o cara do jogo, mano. Até agora ele é o cara do jogo. Aí, o Harris vai usar o screen. Vamos lá, mano. Cara, a gente tem que marcar bem essa posse. Bom, ele fez o Adebayo. Ele fez o passe. Que passe incrível do Harris. Está tudo clicando para o Philadelphia 76ers. Não é à toa que eles são o melhor time da NBA, mano. Vai ser difícil mesmo. Do início ao fim. Mas, vamos lá. Oh, my goodness. Sai de perto de mim, James Harden. Agora, a gente foi mais forte que o Harden para a sexta. Vamos lá. Estamos no jogo, mano. 11 pontos dá para a gente buscar. Só a gente tem que acertar essa defesa. Aí, o Max errou. Belo rebote do Kevin Love. Já não estou lá na frente. Finaliza, pelo amor de Deus. Easy block. 24 pontos. Bora. 9 pontos de desvantagem. Voltamos para casa aí. Os 9 pontos. Bora. Se a gente conseguisse um takeover agora, seria magnífico, mano. E eu não ia passar a bola. Oh, come on. Não é possível que ele acertou esse arremesso, mano. Time out. Situação é crítica. E eu estou com medo do momento que eu for para o banco também, mano. Porque a gente está sem armador, né, mano? O Kyle Laurie está machucado. Ele e o Jimmy Butler trajado. Infelizmente, a gente está desfalcado. O Jeremy Jackson Jr. não entrou, pelo menos não, quando eu estava na quadra. A gente não foi para o banco ainda. Vamos que vamos. Vamos tentar chamar... Quick Swing Ref. Quick Swing Ref. Estou tentando cortar lá para a esquerda, mano. Mas olha, estou ficando preso nos jogadores. Daí a jogada acaba. Pode vir, pode vir. Quebrei a jogada mesmo. Tonei. Não era isso. Não era isso. Não, Adebayo. O Adebayo começou a cortar para a sexta. E desistiu. Fui para o Fade Away. Filha da mãe. Estou tendo muita dificuldade de acertar meu jump shot hoje, hein? Aí o Hardy no log. Péssimo passe, mano. Péssimo passe. A visão foi boa, mas... Foi muito desplicente. O jogo está de sacanagem. O jogo está de sacanagem. Olha o passe que meu jogador fez, cara. Então se liga só, mano. É um contra-ataque. Três contra um, praticamente. Olha o passe que ele fez, mano. Olha o passe que meu jogador fez. Ele jogou a bola na cara do James Hardy. Aí o Ubrey. No contra-ataque. Boa defesa do time. Boa recomposição. Aí o Harris. Fez o passe para o Hardy. Hardy agrediu a sexta. Achou o Harris. Cheguei. Esqueça. Esqueça tudo. Esqueça tudo. O Bosh ficou com eles. Não acredito. Troca de marcação de novo. Sem eu pedir ao Hardy para três. É. O nosso time está muito bagunçado, mano. Aí o James Hardy. Fui lá dentro. School player. Nossa, a melhor arma agora está sendo ir lá dentro, mano. A gente é muito rápido. A gente é forte também. Tem que ir lá dentro. Aí o James Hardy. O jogo simplesmente me travou lá na esquerda, mano. O Adebayo com mais um rebote. Partida fenomenal do Adebayo. Pula dentro de novo. School player. Achei o Martin. Martin não me decepciona, cara. Cara, era você e a sexta, mano. O que você está fazendo, Adebayo? Aí o Harris errou. Pegou o rebote. Vamos para o contra-ataque. Aí o Adebayo, cara. O Adebayo não descansou ainda. Pula dentro. Será que dá? School player. Bang, você tem aí. 28 pontos. 10 pontos. A diferença. Cara, eu precisava do takeover. Ontem do takeover. A gente está com 60%. O Adebayo está com take de novo, hein. Cheguei atrasado para marcar o Harden. Cara, o Harden está muito rápido. Não está tendo como acompanhar ele. E não é como se eu não estivesse olhando. Eu estou olhando. Vamos lá. O Adebayo está com takeover. Significa que ele deve estar mais forte. Belo passe. O Adebayo no floaterzinho com a esquerda. Vamos forçar o jogo nele. Bora. Estou preocupado só com o último quarto. Como que o Adebayo vai estar, mano. Ele não descansou, cara. Aí o Harden. Puxou outro floater com a esquerda. Você está de sacanagem com a minha cara. Vamos lá, Adebayo. Vem de novo. Vem de novo. Você está com take. Vamos aproveitar isso. O Harden está com takeover agora também. Belo giro para sexta, Adebayo. Cara, cadê a falta, juiz? A boa notícia é que a gente está com take. Eu fiquei na dúvida se pegava o take de defesa. James Harden está com takeover de ataque, mano. Mas eu vou pegar o take de ataque também porque a gente vai precisar lá na frente. Kevin Love. Muito obrigado. Contra-ataque. Vamos parar na para... Ah, meu Deus do céu. Bom giro, Kevin Love. Girou para sexta. A defesa estava toda pronta para o meu remédio de três. Você viu como a inteligência artificial é boa nesse jogo. Kevin Love all the way to the basket. Belo giro, mano. Pick and roll que está dando certo agora. Agora eles não estão conseguindo conter e a gente baixou para oito. Aí o James Harden no meio da quadra. Era só o que faltava. E só para vocês acharem que eu não vi, mano. Eu só não comentei porque eu estava ligado no Kevin Love indo para sexta. Mas se liga só o James Harden aqui, ó. Oh, my goodness. Meu Deus do céu. James Harden. Mas eu não tenho muito o que falar não porque ele está jogando bem demais, mano. Ele está jogando bem demais e está dando cor na gente. Mas ele foi pego. Ele foi pego em 4K. A gente viu. Então, senhoras e senhores, último quarto. Último quarto, a diferença é de oito pontos. Não está tão longe. A gente acabou de pegar takeover. Isso é muito bom. Então, agora é tentar fazer bom proveito desse takeover. O Adebayo também está com take. Eu só estou com medo do momento que a gente foi para o banco. Porque a gente não foi para o banco em momento nenhum no terceiro quarto, se eu não me engano. Então, assim, mano. O bagulho está tenso. Eu vou deixar a defesa normal. Eu vou tirar da pressão para ver se a gente para de deixar os shooters livres, mano. Eu não sei o que acontece com esse jogo. Aí o James Harden foi para sexta. Eu contestei, mano. Bela defesa. Aqui vem o contra-ataque. Martin demorou para passar essa bola, Martin. Aí deixei o James Harden confuso. Ele fez o giro para cima do Harden. Meu Deus, o Bryant. Eu pedi para ele passar a bola. Eu não confio nele. Eu não confio nele. Desculpa. Eu tenho meus motivos. Eu não confio nele. Belo move do Bryant. Todo episódio que eu postei do Miami Heat, o Bryant errou pelo menos uma bandeja. Isso é surreal. Aí o James Harden não é isso. Contra o Le Bruno. Vamos, Le Bruno. Você consegue. Aí. Bateu a cabeça, hein? Bateu a cabeça e errou a bandeja. Vai, vai. Aproveita. Aproveita que ele está no chão. Ele está no chão. Leveu a defesa. Boa bola para o Heinepix. Com o player back. Excelente. A diferença abaixou para 6 pontos. Estamos com 30 na partida. Mais um jogo de 30 pontos. Le Bruno, Vicelli. É isso aí. Aí o James Harden. Usou do screen. Fez o passe aqui para o PJ Tucker. Bela troca defensiva. Adebayo contra Harden agora. Acabou o take do Harden. Isso é ótimo. Não precisava, Adebayo. Não precisava. Não precisava dessa, Adebayo. Tudo bem, tudo bem. A gente te perdoa. Mas não precisava. Aí o Harden no lance livre. Eu nunca vi o Harden errar no lance livre. Aí o Jovic entrou pela primeira vez, pelo menos, enquanto. Estou em quadra. Ele errou no segundo. Deu certo. A zica reversa deu certo, mano. Aí o step backzinho. Pull up jumper. James Harden. Fez o passe para o Ubrey. Para 3. No fucking way. Não é possível, cara. Não. Cara, a gente tem que aproveitar pelo menos uma bola de 3 aqui. Com esse takeover, mano. Não, ele mesmo está nerfado. Está simplesmente nerfado, mano. Aí o James Harden recebeu. Já cortou para sexta. Fez o passe para o Harrell. Voltou para o Melton. Para cima do Tire Hero. Cheguei. Estou aqui. Vai ter spin, será? Vai ter spin. O meu takeover acabou. Eu saí por baixo do screen. Ainda bem que essa bola não caiu. Porque eu mereci tomar essa, na verdade. Pula dentro. Nem ferrando, não. Rony. A gente precisa conversar, mano. Aí o Melton. Caramba, mano. Você está de sacanagem. Harden. Boa defesa do Lebruno. Mantenha. Mantenha. Fica aí. James Harden no arço. James Harden está batendo cabeça. Puxou o step back. Cara, essa é clássica do Harden. Não sei como que não caiu, mano. Puxei no cross. Fui lá dentro. Easy buckets. Easy buckets. Oito pontos a diferença, cara. Eu não sei se a gente já não está precisando de Gatorade, mano. Está complicada a nossa situação. É, a nossa estamina já está lá embaixo, cara. Isso vai ser muito complicado. Então, agora o Embiid voltou para a quadra. A gente vai ter que forçar o Adebayo de novo para cima dele. Boa defesa do Adebayo. Bela, mano. Perfeito, cara. Isso aí. A gente precisa dessa confiança. Vamos chamar uma jogadinha aleatória aqui. Abrir no corner. Eu não sei o que acontece com esse jogo. Peguei um screen. Não deu certo, não deu certo. Eu recebi aqui em cima. Kevin Love, gira para cima, Kevin Love. Gira para cima, Kevin Love. É você e o Maxi, pelo amor de Deus. Se você passar essa bola, se você errar essa bandeja, eu estou fora. Boa bola, Kevin Love. Seis pontos a diferença. Nosso time está cansado, esgotado. Quase que eu roubei essa bola. Sai por cima do screen. Aí o Maxi. Marquei. Não, não. Para cima de moto. Ah, tem que forçar o Embiid. Tem que forçar o jogo com o Adebay aqui, mano. Vai, Adebay. Vai. Gira. Easy buckets. Belo giro. Cara, que giro lido do Adebay. Ele está muito bem, mano. Seis pontos a diferença. Vamos que vamos. Nós vamos continuar utilizando o Adebay no ataque o máximo possível. Lembrando que esse é o melhor time da temporada, mano. E vocês viram aí. Eles estão impossíveis. Dez passos para o Maxi. Boa. Cara, olha que jogo safado, cara. A bola quase saiu da mão dele e ele conseguiu dar o fake ainda. Cheguei. Cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu tenho que parar de ajudar. Eu tenho que parar de ajudar. Eu tenho que parar de ajudar na defesa, mano. Vamos lá. De novo, chamar direto o Adebay aqui. O James Harden voltou para a quadra. Adebay. Girou para a sexta. Cara, é você, o Harden. Boa bola, Adebay. Ele está demais. Double, double para a gente. Adebay jantando. Jantando demais. Fez um movezinho. Chimishake. Oh, shit. Easy buckets. Estou concentrado aqui, mano. Estou concentrado aqui. Desculpa se eu não estiver narrando muito agora, mas... Qualquer erro é fatal. O JoinB. Recebeu. O Adebay. O Adebay está demais. O Adebay está demais. Se a gente conseguir virar essa partida, o Adebay, sem sombra de dúvidas, é o MVP. Mas bota a respeito do meu nome também, mano. Que move lindo. Scoop Leia. E senhoras e senhores, mais um takeover. Cinco pontos a diferença. Sem vacilos na defesa agora. Aí o Harden. Muito rápido. Fez o passe para o... Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras para o que o Maxi acabou de fazer. Uau. O Maxi já deu algum pôster na vida dele? Eu confesso para vocês que eu não me recordo. Beleza. Então aqui a marcação alta do JoinB. Adebay cortou para a sexta. Foi lá dentro. Isso. Perfeito, mano. Perfeito. O JoinB não tentou dar bloco nessa. A gente vai continuar nesse ataque até alguém sair livre. E a gente virar esse jogo. A gente vai virar. Aí o Harden. Boa defesa. Boa defesa. Vicelli. Faz o passe para o PJ Tucker. Pela defesa do Adebayo. Está atento demais. Puxou no barraio da bag. Puxou mais um. O James Harden ficou perdido. Lá no corner. Que demora para passar. Estou jogando contra o Embi. Love. What a pass. Que passe lindo, mano. Quatro pontos. Vamos. Mano, vai da boa. Vai da boa. Bora. Eu estou me empolgando tanto quanto demais, mano. Fazia tempo que eu não me empolgava assim jogando 2K. Olha o passe. Turnover do James Harden. Senhor e senhores, a gente oficialmente entrou na mente do Philadelphia 76ers. Menos de dois minutos para acabar o jogo. Quatro pontos. Lebruno Vicelli está com o takeover. Adebayo e Kevin Love estão fazendo um trabalho incrível no garrafão. E o ginásio começou a tremer, mano. Odeio isso. Bras over. Para cima do Harden. 82-80, mano. 36 pontos para o Lebruno Vicelli em Philadelphia contra o melhor time da temporada até agora. Harden. Fez um passe para o Embi. Embi. O Embi está jogando muito passivo, mano. Por causa das cinco faltas. Quatro faltas. Não lembro quantas ele tem, na verdade. Aí o Harris. Foi lá dentro. Nem ferrando, né? Pelo rebote do Kevin Love. Ligou na frente. Senhor e senhores. Agora. Let me step back. O que aconteceu com o meu arremesso? Eu estou de takeover e errando, cara. Caramba. Isso pode ter sido crucial. Aí o Embi. Usando o screen. Embi. Para cima do Kevin Love. Boa. Defesa do time. Errou. Perfeito. É agora. Agora é aproveitar esse contra-ataque. Eu ia cadenciar, mas não vale a pena. Volta. 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 Então. Acabamos a falta do Embiid. Quinta falta do Joel Cruel. É isso, mano. É isso. É jogar com inteligência. Tudo bem. Nessa eu podia ter arremessado de fora. Mas. Perfeito, mano. Joel Embiid com a sua quinta falta. Lances livres cruciais para Lebruno Visselli. Para empatar o jogo. Lebruno lembrando que está liderando aí para ser o Clutch Player do ano. Se vocês viram no último episódio, já saiu a lista aí. A gente está no top 5 e a gente lidera esse top 5. Vamos lá. Agora é uma boa hora para a gente provar isso aí. Primeiro lance livre está lá dentro. Buckets. Tie the game. Jogo empatado com menos de um minuto para acabar. Então, senhoras e senhores, a gente ainda está com 35% de takeover. Isso aqui, se eu não me engano, consegue sustentar esses últimos 50 segundos. Aí o James Harden. Fez o passe para o Embiid. Kelly Martin está marcando o hard way lead. Por quê? Tchouquei. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um time out. Eu preciso de entender o que aconteceu aqui, mano. Meu Deus, cara. O Kelly Martin trocou com o Adebayo aqui, ó. O Adebayo saiu lá, mano. O que que... Não, Tchouquei. Não. Não precisava, mano. Meu. Ele ainda tinha que percorrer toda a quadra para chegar livre lá. Cara, o Kelly Martin tinha que ter saído por cima desse screen. 8482. O ginásio de Filadélfia está pegando fogo. James Harden ficou perdido. Ah, meu Deus do céu. Adebayo. Calma, sem inventar moda agora. Vamos no que estava dando certo. Let me stay back. Mano, você está de sacanagem. Só pode estar nerfado no arremesso, mano. Como é que não caiu? E agora o time vai fazer falta, mano. Sendo que tem 3 segundos ainda. Estou muito atrás de James Harden. Muito atrás dele. Tentei roubar a bola de 50 jeito, mano. Mas o jogo... O jogo me odeia. James Harden roula esse livre. Eu tenho 18% de takeover, mano. Mano, cara, isso tem que mudar logo. Isso tem que mudar logo. Esse arremesso tem que... O arremesso tem que cair em algum momento. Não tem momento melhor que esse. Apesar que faltam 16 segundos, eu estou com takeover. Então eu já vou narrar minha jogada aqui para vocês. Se por acaso eu sair livre para 3, eu vou chutar, obviamente. Mas a gente vai priorizar a bola de 2 aí. Por conta do tempo. Aí o Kevin Love. Mas vamos ter que puxar. Ai, mano. Eu não tenho o que dizer, mano. Meu Deus do céu. Que sacanagem. Eu podia ter chamado alguma jogada melhor aí no final. E apesar de eu ter falado que ia priorizar a bola de 2, mano. Eu tentei caçar um espaço para 3. Mas não deu certo. Final de jogo. O Philadelphia 76ers ganhou por 3 pontos. Mas eu vou falar para vocês. Que duelo sensacional que foi esse. Que recuperação magnífica da nossa equipe também. Por conta de alguns detalhes. A gente não conseguiu sair com a vitória nesse jogo. Mas foi um baita jogo. Uma baita participação. E lembrando, contra o melhor time da NBA. Então eu estou satisfeito aí com a nossa performance. Eu espero que nas próximas partidas aí os nossos companheiros não cansem tanto. A gente precisa desesperadamente de volta de Jimmy Butler e do Duncan Robinson. Mas foi uma ótima partida, mano. 1.338 VC para a gente. Vamos dar uma olhada no boxcore agora também. E a gente subiu bem pouquinho aqui nos gold points, mano. Isso aqui sobe devagar demais, né, mano? Meu Deus do céu. Então vamos dar uma olhada no boxcore. 38 pontos. 12 assistências. 3 rebotes. 1 steal. 5 turnovers. A defesa do Sixers estava muito forte. Inclusive ali na última posse, mano. Ao mesmo tempo que eu estava tentando caçar uma bola de 3. Eu estava de olho no Kevin Love se ele ia girar livre para a sexta. Mas a defesa estava cobrindo muito bem. O Kevin Love não saiu livre. Eu não saí livre. O que eu podia ter feito melhor era ter usado o Adebayo, mano. Eu tinha que ter selecionado ali com o comando o Adebayo. Eu puxei o pick and roll com o L1. Mas eu devia ter selecionado o Adebayo para fazer esse screen. Ele estava com o Embiid. O Embiid ia ter que marcar de forma passiva por causa das 5 faltas. Mas está tudo bem, mano. A gente ganhou 4 partidas seguidas. Perdeu essa. A gente ainda termina a primeira etapa aí da temporada da NBA antes do All-Star Break. Lembrando que também tem os desfalques importantes para a nossa equipe. Adebayo. Cara, que jogo incrível do Adebayo, mano. 28 pontos. 12 rebotes, 5 assistências. 1 steal, 2 blocks. 12 de 16 nas finalizações. E lembrando que durante o jogo inteiro praticamente ele estava precisando de Gatorade. Ele estava cansado. Kevin Love foi muito bem também. Mas ele estava evidentemente mais cansado aí para as explosões do que o Adebayo. E o resto do time, mano. Simplesmente não contribuiu com a gente. Thomas Bryant errou mais uma bandeja. O resto do time é zerado também. E o Jaime Jacques Jr, cara. Eu coloquei minutagem para ele e ele não entrou. Ó, cara. Eu coloquei 26 minutos para ele e ele não entrou. Ah, talvez eu tenha que colocar ele aqui em cima, né, mano. Mas mesmo assim, aqueles jogadores ali estão na rotação. Eles deviam entrar. Mas tudo bem. Então agora a gente vai deixar o Jaime Jacques Jr acima aqui no banco de reserva. Para ver se ele entra na próxima partida. Talvez eu tenha que ajustar a minutagem dos titulares também. Para a gente não cansar tanto. Inclusive a minha minutagem. Para que eu possa chegar no final do jogo totalmente energizado, mano. Porque se não fosse o takeover ali, teria sido muito pior. Então a gente finaliza a primeira metade da temporada da NBA em quinto colocado na Conferência Leste. Se liga só no Philadelphia 76ers. 42 vitórias, 12 derrotas. Ganharam duas partidas seguidas. 6 das últimas 10. E eles jogaram. Boston Seventy ainda não jogou. Então continua 30-24 na tabela. E a gente está empatado aqui com o Milwaukee Bucks em quinto colocado. Então agora tem o fim de semana das estrelas. Aparentemente a gente não foi chamado para nenhum evento. A não ser o jogo dos novatos. Rising Stars. Que será o próximo episódio aqui no canal. Então já se inscreve se você está gostando da série. E não quer perder os próximos episódios. Ainda mais agora que a frequência aumentou bastante aqui de MyCareer no canal. E se você gostou do vídeo. Está gostando dessa série. Deixa o like que é muito importante. Para eu poder continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Eu confesso para vocês que eu estou me divertindo bastante. É o momento que eu mais estou me divertindo aqui no MyCareer. Estou ansioso para esse All-Star. E também para as nossas próximas partidas. Nosso próximo Key Game é contra o Portland Trailblazers. Que por sinal está com o Damian Lillard lá ainda, mano. Então a gente vai enfrentar ele. E também o Scoot Henderson. Então deve ser um duelo bem interessante aí em Portland. Mas então é isso, galera. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!